E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no The Sense Word, AH-64D, AH-64D, o título deve ser alguma coisa com missão noturna, a ideia é o seguinte, sair de um farp, de uma missão aqui, sair de um farp, chegar até um alvo e destruir ele, só que eu não vou voltar para o farp. Outro dia eu faço, vamos dizer assim, uma missão completa, com start up, decolar, chegar no alvo e voltar, a missão aqui vai ser simples, a ideia é que, mais uma vez, testar o sensor noturno, navegar durante a noite, procurar o alvo, destruir o alvo e voltar para casa, no caso aqui eu não vou voltar, só vou chegar até o alvo, destruir e aquele negócio, tudo bem. A ideia é tentar usar todos os armamentos durante a noite, todo mundo sabe que o Apache foi feito para voar na surdina, vamos ver o que a gente consegue aqui, bora lá, let's fly, vamos voar. Beleza, beleza, já estamos aqui dentro da aeronave, vou só fazer algumas configurações aqui, esse farp aqui que eu montei, eu montei ele só para decolar aqui, eu não terminei de configurar ele, então, como eu já estou em Park and Break, eu já posso decolar sem pedir autorização, por isso que eu falei, depois eu criei um vídeo só com a missão completa, só que aí demora, só que aí demora, né pessoal, tanto é que para chegar até o nosso alvo, pera aí, 150, mapa, tipo, streak, eu voltei de navegar até esse ai point 5, onde tem, onde está o nosso alvo aqui, né, eu vou fazer o seguinte pessoal, como eu voltei de navegar a noite aqui, pode demorar um pouco até chegar o alvo, então para o vídeo não ficar longo, porque daqui até lá é só navegação, é bem provável que eu vou cortar ele, copiou? é, armado, beleza, automático, bora lá, bom, já que eu não vou precisar falar com a torre ali para decolar, pera aí, beleza, acho que vou deixar nesse tom aqui, esse aqui também vai ficar assim, beleza, 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 bora lá, vamos pegar uns alvozinhos ali à noite, só ligar esse aqui, só ligar um sensor aqui pessoal, pera aí, beleza, Beleza, fixo, Beleza, bora lá, vamos decolar, Navegar até o ai point 5, se demorar demais, eu vou cortar o vídeo dessa parte até chegar lá, depois eu mostro tentando usar todos os armamentos, vamos usar o raio faia, o foguete e um canhão, a ideia é essa, bora lá, Vamos até o ai point 5, É, é, aqui no, no cálculo, a coisa é diferente, você viu, eu fiz um vídeo esses dias voando no deserto, a textura é outra, né, A textura é outra, vamos apontar para o 5 ali, vamos tentar voar baixo aqui, porque eu não sei o que, eu se não me engano, eu coloquei duas antenas de sun ali, perto de umas bases, Mas não vai nos incomodar não, ela tá fora do, do escopo, pera aí, só desligar um negócio aqui, Beleza, Pera aí, pera aí, pera aí, Opa, segura aí, cara, Aí, o que que eu falei? Estão ali, não vai incomodar não, pessoal, é só, é só para eu lembrar que ó, a vida não vai ser fácil não, Ué, o que que foi? Quer trabalhar hoje não? Pera aí, pera aí, pera aí, que que foi com esse cara? Caraca, Ai, 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 só faltava essa, problema não, Não tem problema não, A gente voa sem ele, só pegar um negócio aqui, pessoal, rota, direto, 2, 2 não, Léo 5, Rota, direto, 5 tá aqui sim, 5, Beleza, agora sim, É, 23 milha, vou dar uma cortadinha aqui, pessoal, 23 milha é muita coisa, 23 milha é muita coisa, Deixa eu ver aqui, Vou dar uma cortadinha aqui, pessoal, assim que chegar próximo do alvo lá, eu volto, Coisinha pequena, olha lá, 22 quilômetros, né, 22 milha não, Certinho, amor, esquenta não, Ó, quem está atirando em nós aí, você começa a gritar, D-CS World, H-64D, missão noturna, Não é completo, só vou ali pegar uns ovos, a ideia é testar a navegação à noite aqui no Cáucaso, E usar todos os armamentos que eu tenho, o Hellfire, o foguete e o canhão, Coisinha simples, só que eu estou a 21 quilômetros do nosso alvo, por isso eu vou dar uma cortadinha no vídeo aí, pessoal, já já volto, Beleza, beleza, já estamos chegando próximo do alvo ali, eu vou passar lá para a posição do atirador, lá para frente, Tô indo lá para frente, CTRL V, só ligar o sensor dele aqui, beleza, Só reduzir a velocidade, que agora não precisa ter pressa não, Não precisa ter pressa, é agora que estão ali os radars ali, ó, Estão ali, doido para cortar minhas asas, mas quieta não, vou nem passar perto deles, só estou no limite aqui, Por isso que eu estou aqui, Vamos chegar um pouquinho para a esquerda, O alvo está à nossa direita aqui, ó, Coisinha simples, só uns mansempos que estão em uma esquina ali, Doido para levar um tiro, Isso é normal, É, deixa eu ver ali, Mapa, Satélite, Ah, É um cruzamento aqui, ó, Vamos manter essa altura aqui, que aí fica longe das redes de eletricidade, aí ó, É, Essas amiguinhas aqui, se você vacilar, você fica sem a asa, Ah, deixa eu ver se dá para reduzir mais aqui, Vamos centralizar, Cinco não, Dez, É, uma esquina assim, Esses escuros aqui devem ser a área verde, Vamos chegar mais para a esquerda, Não, acho que tem campo livre ali, peraí, Mais para a esquerda, Estamos a quatro quilômetros, É, tem uma área verde lá, peraí, A iluminação noturna aqui do DCS está melhorando, filho, Quem sabe que daqui a alguns anos, É, Quem sabe, Beleza, estou a quatro quilômetros, vou dar uma parada aqui, Vamos dar uma aiada naqueles caras ali, Missão do, 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 Do Apache vai ser assim pessoal, Longa, Que isso aqui não é jato não né, Você tem de voar devagar, Parou, 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 Vira para a direita, Beleza, 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 Estamos de frente para o alvo, Nem tanto né, Ih, parece que tem umas aves lá no meio, filho, Será que eu vou ter que chegar mais para a esquerda, Peraí, deixa eu tirar esse trem da cara, Peraí, Peraí, Tem de ligar ele, Tem, Beleza, O sensor foi para lá, Ixi, parece que tem umas aves no meio, filho, Peraí, Não quero ninguém me atrapalhar não, Qualquer coisa a gente chega mais para a esquerda, Vamos ver aqui, Vamos dar uma olhadinha de longe, Como diz o outro, Qualquer coisa a gente chega mais para a esquerda, Vamos dar um zoom, Ih, está tomando amontoado, Peraí, esse zoom é grande demais, Não, Esse aqui ó, M, Está todo mundo na moita, Tem de ir mais para a esquerda, Eu quero área limpa de tiro, Como diz o outro, Área limpa de tiro, Que até canseira não, Vou chegar um pouquinho para a esquerda aqui, Peraí, Mais, Beleza, Agarrou um pouquinho para frente, Beleza, Vamos ficar em cima daquelas árvores ali, Mais ou menos, Eu falei para a esquerda, Eu falei para a esquerda, Daqui, Dá para tirar até com o Hilefire, Qual eu disse que ia usar ele né, E, Tão vendo um monte de luzinha lá, Tá todo mundo, Tá todo mundo ferrado, E, Por 5K4km de distância, Esses caras não escutam helicóptero à noite, Fih, Ah, Fuzileiro, Fosse na minha época, Você ia ver, Peraí pessoal, Só virar aqui, Virar para a direita, Há, Caralho, Estou a 2.3, E vou atirar de boa aqui, Tô nem aí, Peraí pessoal, Ai 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 ai, Certo hein, Volta para lá, Peraí, Só me ajeitar no banco aqui, Ai, Ixi, Agora que piorou, Fih, Agora sim, Nossa senhora, Vou nem precisar centralizar ele, Peraí, Já vou descer o sensor lá, Deixa eu trocar a polaridade aqui, Desse frio aqui, É, Pretinho Fih, Beleza, Vamos dar um zoom, Ixi, Haha, Tá todo mundo ferrado, Acabado, Acho que ficar nisquindo é bom né, Cobrando pedagem né, Peraí, Deixa eu trocar isso aqui pessoal, Não, Acho que é Z, Olha lá Fih, Ah, Peraí pessoal, Falei que ia dar um xirim, Com todo armamento, Tem soldado, Tem canhão, Peraí, Só trocar isso aqui, Agora sim, É, É, É uma pena que esse zoom aqui, Não tem progressão né, Fih, Um pouquinho mais, Um pouquinho menos, Beleza, Toninho aí, Vou usar todo armamento que eu tenho, Hellfire, Liberado, Vamos pegar quem, É, Vamos atirar no da direita, Para ver se todo mundo corre para a esquerda, Deixa eu ver o negócio aqui, Tem mato para cá, E para a esquerda, Está limpo, Então beleza, Vamos ver se, Os caras pensam do jeito que eu estou querendo, Eu atiro nesses aqui, Que está a direita, Para eles correm para a esquerda, Peraí, Vamos ver se eles fazem isso, Eu não vou ficar, Perdendo tempo com o tanque não, Fih, Joga um Hellfire nele, Que resolve a nossa vida, Peraí, Só travar ali pessoal, Travei, Três, Ah lógico, Estou com sobra de espaço aqui, Peraí, 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 Só trocar esse sistema aqui, Combate, E pedir para ele centralizar, ط Metal tá, Você tem a instar, E assim, Só også deixa eu pendurar, E assim, Tgraphá. Gr sollen rico verde우ca, T Haushaltá. achou que ia escapar morreu cabreto lá se vai um um yankee real falha foi vamos ver se eles corram para a esquerda já que eu quero dois um vai 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 corre para a esquerda corre para a esquerda os caminhão ficou parado corre para a esquerda correu foi para frente tem problema não tem problema não e o soldadinho dois soldadinhos já caiu dois soldadinhos já caiu foi ah gostoso demais o que esse raio faz imagina quando chega o radar então deitar e rolar morreu oh coitado oh judeação tá dó né o soldadinho não morreu com a explosão daquela cara que super homem deixa eu ver deixa eu ver a polaridade aqui olha lá polaridade polaridade é beleza beleza tá vou testar só o foguete pessoal stand foguete aqui não é a minha praia já falei que eu não gosto de foguete da mais aqui no dcs viu como é que ele fez a curva aqui chegou aqui deu 360 é mas pra foguete eu tô longe peraí tô longe não vamos chegar um pouquinho pra frente peraí vamos chegar um pouquinho pra frente já que os caras lá não corre enquanto aí vocês vão testar a distância 3 eu vou fazer o seguinte já vou ficar na distância do canhão aí eu já faço duas coisas numa só 3 2 ponto alguma coisa olha lá os foguinhos lá provaia não pessoal pode chegar de boa ali agora 2 e meio beleza você não foguete é pra esquerda beleza vamos economizar vamos ver se pelo menos ele chega perto o foguete nesse comando aqui é meio esquisito deixa eu ver aqui alinha prazinha no favor alinha 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 vai é pra isso que você está aí atrás se vira vamos ver o que vai dar ali pessoal vou dar duas rajadas dá a impressão que caiu antes e caiu depois esqueci do negócio peraí tudo bem vamos testar isso aqui travado no pé do cara olha a distância ó com o canhão que eu já tinha resolvido já tinha ido embora com a minha jantinha mas fazer o que né tem de mostrar os foguetes eu ainda eu tenho 22 ainda olha lá viu opa parece que pegou alguém parece que pegou alguém eu tirei os dedos duros do DCS que estavam me queimando o filme pessoal ah finalmente tá bom de foguete né pessoal olha lá peguei um caminhão peguei um caminhão com esse modo de foguete nossa senhora por isso que eu não gosto de foguete peraí vamos usar o canhão agora sim deitar e rolar só de ligar o laser aqui pessoal aproveitar e trocar essa câmera aqui ah peraí que estrava esse aqui é impressão minha ou tem um caminhãozinho lá atrás que não morreu ainda peraí eu descobri já já travado laser 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 só pedir para ele alinhar ali não precisa mas lá vai ixi 2.4 olha o som uhul 2.4 2.4 tô longe tô longe vamos chegar mais perto vamos arredondar para dois só troca peraí pessoal só trocar esse comando aqui vamos atirar com dois bem devagarzinho tô com pressa não tô aqui só pra isso 2.4 2.3 aqui ó bem aqui ó parece que tem um caminhãozinho lá atrás da fumaça fi eu não quero pilotar até lá 2 2 redondo 2 redondo tá bom ah não é destroço peraí isso que é destroço vem aqui ó é destroço depois eu vou pegar o F7 pra ver se tá tomando morto porque eu tirei o dedo duro do DCS ali não precisa nem medir laser que a distância tá 1.8 só pedi pra ele alinhar ali mas pra isso eu tenho que mudar o comando aqui do AI combate alinhar alinhar agora sim ah morre cabreta eu não acredito fi agora sim pegou beleza deixa eu só destravar esse aqui destravar esse aqui deixa eu ver um F7 aqui pessoal F7 fi esse é o radar 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 peraí pessoal vou cortar essa parte aqui só até chegar lá ah cheguei é ainda tem um saudadinho vivo aqui fi ó tá vendo o som do helicóptero a 2 a menos de a 2 km deixa eu ver se eu enxergo esse saudadinho ali peraí ele deve estar atrás dessa fumaça aqui para isso eu tenho que chegar um pouquinho para a esquerda peraí pessoal aproveitar que o Inés está aqui mesmo peraí só travar ali vamos dar o comando peraí o vídeo já ficou um pouquinho maior do que eu estava pensando peraí só peraí eu vi um saudadinho ali só lá mesmo deixa eu tirar nele peraí pessoal ixi agora impossível que ele morreu com a explosão daquela só mudar de posição aqui deixa eu ver se ele vai ficar visível vou tirar esse zoom aqui aí não vejo nada só sair do ângulo de visão ali está vendo o sensor aqui olha lá está travada só mudar de posição agora sim estou vendo ele morreu 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 cabrinho peraí morreu só lamenta amigão quem mandou você ficar em pé isso aqui vai ser bom demais peraí só virar para lá agora coitadinho vai levar um tiro de canhão de 30 milímetros vai sobrar nem carne como diz o outro peraí peraí deixa eu dar só um zoom aqui peraí esse aqui não olha lá coitado oh juliação mas quem manda ele ser fuzileiro peraí só alinhar ali só mudar esse comando e mandar alinhar ali deixa eu ver o que vai dar isso aqui peraí deixa eu ver vamos pegar ele aqui só só lamento peraí pessoal oi fi sortudo ah é peraí peraí alinha não precisa tá alinhado peraí por que que esse cara não morre oh 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 isso aqui não é guerra não isso é genocídio oh 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 de ação nossa senhora coitado coitado dos insurgentes saudados aqui no DCS agora olha lá pessoal tá vendo a fumaça lá esqueci pessoal é de noite e o DCS quando vídeo de noite quando chega no youtube fica pretinho não enxerga bolofa nenhuma desculpa aí pessoal daqui agora eu tô vendo o chão ali tá de boa esse vídeo tá sendo gravado em HDR ele tá sendo gravado em HDR pra não ficar mais escuro mas quando vai pro youtube você não enxerga nada lá fora oh meu deus nossa senhora peraí 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 deu pra pegar aí pessoal a ideia era só testar o peraí a ideia era só testar o armamento de noite aqui no cálcaso eu já testei no deserto e se bem que lá no deserto eu só testei o hellfire né mas dá pra voar de boa aqui viu dá pra voar de boa DCS World H64D teste noturno de armamento aqui no cálcaso pessoal peraí só desligar isso aqui só tirar o Tati ali beleza não vou precisar mais disso aqui hoje a festa acabou pessoal peraí vamos voltar para o 1 rota direto 1 está aqui embaixo 1 beleza só virar ali para não ficar feio aqui na hora que eu assumir o comando peraí que altura que eu estou 240 beleza dá uma acelerada aí amigão peraí deixa eu ligar o outro sensor aqui esse aqui é o fixo esse é o move beleza DCS World H64D dando um testando os sensores e armamento aqui no mapa do cálcaso à noite pessoal espero que o vídeo tenha ficado bom porque o DCS quando grava vídeo noturno e eu posto no vídeo a coisa está feia peraí deixa eu assumir ali peraí beleza foi suave é isso que eu queria agora é só voltar para o FARP isso aqui não vai ser uma missão completa não pessoal ainda preciso fazer umas modificações lá no FARP para eu fazer o Start Up decolar e depois voltar para ele não esquece de dar o joinha não pessoal e não esqueça de compartilhar o vídeo se não o Youtube não distribui para você isso aqui é só um teste de armamento noturno aqui no mapa do cálcaso durante a noite como vocês podem ter visto lá localizar algo que esse sensor agora com esse sistema de frio do DCS aqui agora está bom demais agora dá para você localizar até formiga ali o carrinho ó ó é e os caras tem até luz noturna aqui os caras estão tudo importante o ruim é com os vídeos do fica grande demais né por isso que eu falo quando for possível eu corto tudo que for necessário valeu esquece da joinha não pessoal não esqueça de compartilhar o vídeo eu vou ver se depois eu faço um vídeo completo mas eu tenho terminar de configurar o o farp lá peraí pessoal só passar em cima dessa criança aqui senão ela corta minha asa opa fica aí lembra nessa configuração do de navegação você pode colocar uma marcação aqui pra você saber que tem essas coisas aqui aqui no mapa do cáucas essas torres aqui é igual mato esquece não joinha não esqueça de compartilhar o vídeo valeu fui tchau